Mais uma deles, dos caras que eu sou fã em BH Os caras que fazem acontecer a putaria de verdade aqui Ele mesmo, DJ TK Os maestros originários da putaria Na boca de quem não presta, eu sou vagabundo Na boca de quem não presta, eu sou pior do mundo Quem mandou se envolver, o vagabundo Quem mandou se envolver, o vagabundo Nós é cria não criado, respeita a filha da puta Nós é cria não criado, respeita a filha da puta Hoje eu vou tacar, 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 tacar Taca peru nas putas, hoje eu vou tacar, tacar Taca peru nas putas, se prepara, taca Equipe na bunda e toma putas, hoje eu vou tacar Taca peru nas putas, hoje eu vou tacar Taca peru nas putas, taca peru nas putas Na boca de quem não presta, eu sou vagabundo Na boca de quem não presta, eu sou pior do mundo Quem mandou se envolver, o vagabundo Quem mandou se envolver, o vagabundo Nós é cria não criado, respeita a filha da puta Nós é cria não criado, respeita a filha da puta Hoje eu vou tacar, 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 tacar Taca peru nas putas, hoje eu vou tacar, tacar Taca peru nas putas, se prepara, taca, tcheque na bunda E toma putas, hoje eu vou tacar, tacar Taca peru nas putas, hoje eu vou tacar Taca peru nas putas, se prepara, taca peru nas putas Esse, esse, é um polêmico estúdio Pouco papo e muita neurótica Tá entendendo nada, né? Quem disse que era pra entender? Pra entender, pra entender